Fala pessoal, muito bom dia! Estou todo agasalhado, acabei de chegar agora no trabalho. Aqui vai ser o ambiente onde nós vamos trabalhar hoje, pelo menos vai ser o primeiro banheiro que nós vamos fazer. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma coisa muito bem clara para vocês. Nos vídeos de trabalho que eu tenho feito, comentam a respeito de como é feito o trabalho aqui, arquitetura e tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No meu modo de ver e de entender, não são bem arquitetadas as coisas aqui. Porque, por exemplo, aqui onde nós vamos trabalhar agora, isso aqui em Portugal é conhecido como uma base de duche. Então não foi muito bem arquitetado, não foi muito bem medido, no meu modo de ver. Porque ela tem 79 centímetros e a cerâmica tem 75 centímetros, ou seja, nos cantos vai um corte muito pequeno. Então o material, ele vem à conta, a gente não pode mudar o tipo de assentamento, de alinhamento aqui, ou esquadro, porque o material não vai dar conta para terminar. Infelizmente, as obras, quando elas são, assim, comerciais, prédios e tudo mais, eu percebo que são feitas de qualquer jeito. Ah, põe lá e já foi, já deu e é isso. Então, dentro das condições que o trabalho nos dá, são executados os trabalhos, entendeu? Eu mostro para vocês aqui como é feito o meu trabalho. Questão de esquadro, alinhamento, essas coisas já não é de mim. É um projeto que eles têm, que por mim, eu acho que foi muito mal pensado antes de fazer. Então é isso, eu vou deixar vocês acompanhando, vou mostrar agora um pouco a pouco dos passos que eu uso para poder trabalhar. Estamos esperando um pouco de argamassa chegar ali, então vai dar tempo da gente fazer algumas coisas aqui e mostrar um pouco mais detalhado para vocês. Eu quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí já agora, mande para o seu amigo que trabalha em obra, para a galera que gosta um pouco de construção. Tamo junto, vamos acompanhando a gente aí e chama! Bom, pessoal, antes de começar a instalação, a gente precisa de ter a altura da porta, porque a altura da porta é onde vai a última peça ali. Às vezes vai passar um centímetro, meio centímetro, vai faltar, mas a base que nós temos é isso aqui, o portal, entendeu bem? Então eu pego aqui o metro, aqui tem dois metros e quatro centímetros. Então, do chão aqui, do chão, eu pego dois metros e quatro centímetros e marco na parede. Agora eu vou pegar a medida de cima, em cima da base de luz, e essa medida aqui, e vou ver quanto tem aqui. Tem um metro e oitenta e sete e meio. E oitenta e sete e meio. Agora, eu vou em outro banheiro, vou fazer uma medida para saber de quanto vai ser o meu corte aqui. Todos os trabalhos aqui, toda a instalação nas paredes, quando é uma banheira, a gente começa com o inteiro da base, e o corte vai em cima, porque a parede vai toda. Como a base de ducha termina na altura da porta, nós fazemos sempre uns cortes embaixo, e a inteira terminando em cima. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço para saber o tamanho do meu corte de baixo. Beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui nós começamos com uma inteira embaixo, e o corte em cima. Lá, nós temos cento e oitenta e sete e meio. O que eu faço? Eu pego no começo da inteira aqui o metro, eu vou subir aqui, eu vou subir no banheiro, não tem problema algum. Eu vou marcar cento e oitenta e sete e meio, que é bem aqui. Eu faço a marca no cento e oitenta e sete e meio. Agora, eu pego aqui e vou medir da última cerâmica aqui, quanto é esse corte, que vai ser o corte que eu vou começar lá embaixo. Aqui está dando onze e meio. Então, eu medi de baixo para cima, e aqui deu onze e meio o corte. Então, esse corte de onze e meio, que eu começo embaixo para dar uma inteira, bem na marca do cento e oitenta e sete. Entendeu? Então, é isso. Vamos embora. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós gravamos um vídeo aqui. Foi o primeiro vídeo que eu gravei nesse trabalho. Olha, olha, a banheira já depois de rejuntada, o acabamento aqui, como ficou. Olha, tudo bem rejuntado. As linhas todas bem feitas, o rejunte. O chão também já foi rejuntado. Os rodapés. Embaixo ali, pessoal, embaixo ali, o pessoal da pintura vai colocar um silicone, tá? Entre a cerâmica e o rodapé. Então, olha só. A gente estava trabalhando nesse apartamento aqui, quando eu mostrei para vocês a gravação desse trabalho. Olha, olha, tudo pronto. Lá está meio escuro. Mas aí, olha. Tudo pronto. E a cozinha também pronta e rejuntada. Tudo bem feito. Pessoal, vou mostrar para vocês agora como eu faço e a densidade da argamassa que eu faço. Nos Estados Unidos é conhecido como tin set. Aqui eles chamam de cola. Em Portugal também é cola. Eu coloquei uma quantidade X de água. Vou adicionar agora. Eu tenho meio saco aqui. Vou terminar com ele. Vou colocar esse meio saco todo. Tome cuidado para você não passar na mão de água e ter que ficar colocando muita massa e ela secar. Olha, tente fazer a quantidade de massa que você vai usar. Por quê? Toda vez que ela seca e você bate de novo, ela vai perdendo a liga. Depois, a segunda vez que você moleste a argamassa, ela já não tem liga mais. Não fica boa. Ela não prega muito bem. Então, tente ir colocando uma densidade boa e a quantidade exata que você consegue trabalhar sem que ela fique secando. Eu já tinha um pouco aqui. Eu vou bater mais meio saco. Dá para a gente trabalhar, gastar tudo e depois eu bato outro saco completo. Eu já tinha um pouco aqui. Eu já tinha um pouco aqui. Pessoal, então assim, eu já coloquei essa primeira no nível. Lembrando que a gente tinha um corte de 11,5 aqui embaixo. Então, eu fiz o corte de 12, não tem problema, é meio centímetro a mais. Eu vou passar a massa na parede até aqui. Olha só. Tem um sujo. Esse aqui está meio abandonado. Então, eu já falei para vocês. Não prestem atenção nisso não. Eu vou subir de massa até aqui, mas eu vou fazer uma coisa antes que eu não tinha tocado na parede. Eu vou passar uma esponja meio úmida para tirar um pó aqui que pode acontecer da massa não pegar bem na parede. A densidade da massa, pessoal, eu não gosto de trabalhar com ela muito dura e nem muito mole. Eu trabalho com ela assim, que ela pega bem na parede e pega bem na celâmica. Como eu tenho o costume aqui de espalhar a massa na parede, é muito bom que a densidade dela colhe na parede e também ao mesmo tempo colhe na celâmica. Entendeu? Porque tem gente que faz ela um pouco mais dura, passa na parede e as costas da celâmica, eles barram ela com a parte lisa. Então, para economizar tempo, eu já faço ela um pouquinho mais mole, um pouquinho só, para eu poder passar na parede e ela pega nos dois cantos. Vou passar um esponjo aqui agora, peraí. Então, agora vou espalhar um pouco de massa para cima, para a gente começar a instalação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A mesma coisa no outro. Vamos lá. 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 Vamos lá.